Legendas por TIAGO ANDERSON Eu gostaria de dizer que aqui, uma frase que o governo Mauriciano disse que ele demonstrou claramente que desde o início da pandemia, que a saúde e a vida dos Mauriciens, não é uma exclusividade, porque nós queremos a possibilidade de colaborar e de trabalhar no século de MEC para que nós nos preparamos sobre a vida do barco de barco de barco de barco de barco. Então, é um refusão catégorica de debate sobre a Covid. Mas o objetivo principal de minha intervenção este dia será o conto da banca de Mauriciens, que foi publicado aqui e mais de 200 páginas. Nós queremos que a presse não está結idãoкие de conta ent�etas. Mas o importante, lá dentro, é que ele conta, os detalhes que aqui, o parce que o balan comigo, os professores de bancarau de barco de barco de barco de barco de barco de barco de barco, é confuso completamente, com wydaje a tâAs comobal. em parlamento e os números de comunicação que a Banco de Mouric, eles mesmo, eles estão no sujeito de 60 milhões de roubis, 60 milhões de roubis, 60 milhões de roubis que a Banco de Mouric, que faz um don de transferência, em todo caso, para o governo do governo do governo. Como você pode fazer? Certo, para fazer a parte, falando que se diz 15 de maio, como você pode dizer, que é um bom que você não entendeu nada sobre tudo, não tem um contato, mas não entendeu nada sobre tudo e ele tinha tudo que era qualquer coisa, Segulam ele mesmo, que fez isso a várias reprises, foi um interrompimento. E fez isso a várias reprises, foi um interrompimento que é um interrompimento para o tratamento de esses 60 milhões de rupis, sob o tratamento de 28 milhões de rupis, que, depois ele ficou em Resto-Sobanam, como um acento, como um artigo, entam completamente a credibilidade não só do governador da Banco de Mouris, mas da Banco de Mouris ele mesmo. Então, esses contes, que foram notificados por KPMG, e eu felicito KPMG por o audit que vocês fizeram, é um desavio total de tudo para o baratão que eles nos contemem, por Segoulam, Padayati e companhia, sobre o tratamento dos 60 milhões de roubis que eles nos contemem, que foi uma inventação do governador da Mouris, para que ele possa fazer tudo que foi uma despensa durante, durante essa década. Então, o resultado dos cursos, é que em 60 milhões de roubis que foram prontos do governador da Mouris, foram transferidos do governador da Banco de Mouris foi obrigada por KPMG de dar of 55 milhões de salão de dinheiro. e foi obrigada por esse valor da Mouris de ganhar 55 milhões de salão de dinheiro. Então, não resta que 5 milhões de roubis, Klingard e o nosso Balenci. Isso é o primeiro exemplo. O resultado dos cursos, o Balenci e a Banco de Mouris foi uma reserva para de 43 milhões de 3 milhões de 3 milhões. Isso é um afaibissement inacceptable da Banco de Mouris, que se encontrou hoje, com uma reserva para 43 milhões de 3 milhões de reais. O que ele é capaz de dizer hoje hoje, é que a Banco de Mouris é solvável com a causa da depreção da Roupie, que foi uma reserva para a aumentar de 2 milhões de 7 milhões de 3 milhões de 3 milhões de Roupies foi uma reserva para que a Banco de Mouris é solvável. e então, nos encontramos com uma bande de Mouris é a faibli, incapaz, talvez, para que protege a roupies nas anos a vener. Segundo, eu fiz obedecer a roupies mauriciennes para proteger o balance sheet da banca de Maurice. O resultado é que o consumador pede. Purchasing Power fez uma baixa em Maurice por causa de isso. Com a forte depreciação da roupies, 20% de pré-élection. Faute depreciação da roupies, por causa do dólar, do euro, da Lipsetela, os outros foreign currencies façam o nível de vida dos mauriciennes. Isso é muito importante porque tem um custo a pagar por causa que eles estão chegando com uma vacância que eles desvalisam a banca de Maurice. Então, isso é uma heresia financeira, um tratamento que Padayachi, com Segundo, que vão fazer a transferção da banca de Maurice para o governo. Todo contato, que é realmente um contato, que é bem realizado, que é uma heresia financeira. e, então, uma vez, eu felicito a KPMG. Eu quero fazer outra letra, especificamente, eu quero fazer uma letra FMI, que blâme imediato o governo. Eu quero fazer uma letra, não dire que o time, porque eu digo que é KPMG, a fim de KPMG. Eu quero fazer outra letra, e encontrar que eles respondem para que eles respondem Então, isso é uma situação muito difícil, principalmente quando o governo da banca de Maurice em baixa, porque o interesse de ganhar o seu investimento para tudo, ele em baixa, através do mundo. O único que a señalado, é que o apoio da banca, é que hoje, a primeira vez na história, não tem um conto da banca de Maurice consolidado, para que ele tenha considerado o suicídio, que, ainda mais uma vez, foi condamnado por FMI, da M.A.I.C. A estudar, é que o valor, ele parece que a M.A.I.C., ele faz uma perda de 600 milhões de roubis. Ele tem uma perda técnica, ele tem uma perda de valorização, mas, ele tem uma perda de 600 milhões de roubis para M.A.I.C., ele tem uma perda de 500 milhões de roubis para o contribuinte, então, como o ganho do com da banca de Maurice, o retornamento do B.A.I., com essa perda de revaluations, com essa perda de valorização, com essa perda de lucidez, ele tem uma perda de B.A.I.C., ele tem uma perda de valorização, com essa perda de valorização, com essa perda de valorização, que é uma perda de valorização, com essa perda de valorização, com essa perda de valorização, Então, aqui, eu estou com a ver. eu estou com a ver. E, em mais de detalhes, você conhece que, em muitos outros sujeitos, mas, eu tenho a ver, para que tenha atenção, e, como todas as coisas, novas, novas, homem da zero por cent, novas, tem alguma razão, sobre o risco do financiamento que se vão fazer. Nós temos agora o grande desejo de passar com os camarades. Obrigado, Xavier. Eu sou um jornalista da Rádio Puglê, e um jornalista da Rádio Puglê. O primeiro ponto que eu penso, é que o salário vai citar o ID é apto da Rádio Puglê, pois depois que eu expliquei, eu fiz um expulsamento aqui. Eu fiz uma ocasião, que eu fiz imediato depois da Rádio Puglê. Eu fiz uma ocasião, que eu fiz uma ocasião, que eu fiz uma ocasião. O primeiro ponto, nós fizemos que o refus da Rádio Puglê, que o refus da Rádio Puglê, o refus da Rádio Puglê, é umanime, todo mundo com, a parado a Rádio Puglê. Essa é a lei, eles visam top FM direcamente. Mas não só top FM, eles visam top FM direcamente, mas eles visam toda a Rádio Puglê, em geral. Então, eu fiz uma ocasião, mas eles visam toda a Rádio Puglê. 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 Mas eles visam toda a Rádio Puglê, que eles visam toda a Rádio Puglê. o que é espéralo da Coupe Suprême, que é um, porque ele conta a Constituição, não é um panel de avocats que estão trabalhando, eles têm uma aceleração do trabalho. Mas, pareidamente, o ABI amende-meu, que é essa, o amendo-lá, certamente, isso também é igual a Coupe Suprême. Mas, em dois casos, se necessário, é isso que a publicação, que protege a Constituição, que protege a liberdade de expressão, que não é nada. O meu nome é que todo mundo que contem a corrupção e a dictadura. Todo mundo que contem a corrupção e a dictadura tem um dever de serrer os rancos, serrer os rancos, refusão, corrupção, refusão, dictadura. Deuxième ponto, o que é que não é queira a Covid, aparentemente, o refusão da majoridade governamental, de dar um debate sobre a Covid, aparentemente, hier. Eu vou revelar um debate. Não é o seguinte ponto. Não é o que foi que a propriedade governamental. Em 15 anos, não é o que foi que a propriedade governamental. da oposição da lei do Parlement. C'est a majoridade parlementaire, c'est o governo, a majoridade do governo do Parlement. Eu me lembro, que o Stemming Order, a lei que gêta o Parlement, o Stemming Order 11, ele diz que, antes de uma moção parede, discutida pelo Parlement, ele não passa de um obstáculo. Primeiramente, ele deveria que o Speaker, d'accord com o sujet, definito e urgente. O Speaker, a primeira vez dizia que ele acepidava a moção. Alô, ele não passa, ele não passa, ele vai fazer uma moção do Sobre Barrel, mas não. O Speaker acepidava que ele acepidava com o Covid, e urgente e específico. Mas, Stemming Order diziais que se ele tem uma única objeção, ele tem uma única objeção. E é o Právim Jagnac, que, mesmo em torno do primeiro ministro, ele tem uma única objeção. E, mesmo que isso, ele não tem como o senhor Stenrodel, mas que ele tem um objeção, ele tem uma única opção de Stenrodel, ele faz um discurso, porque ele tem uma única objeção. Então, a população que ele tem um abjeção, ele tem um abjeção, ele tem um abjeção, que, você, o meu amigo, ele tem uma nova orienta, o meu amigo, ele tem uma outra ocasião, ele tem um abjeção para a vida de amor, para a segurança, para a saúde do povo. Ele tem uma fone que, o primeiro ministro, com sua majoridade, E, malgrés o fervé do explica, ele não peste seu debate lá ao PAN. Troisième point, Chagos, seu amendement à la Lua, Criminal Code Act, sobre o affair de Chagos. Ele não pode ir lá. O explica é o outro caso que ele expulsa-me. Então, para o debate, ele não pode ir lá e fazer um batido, contar o quinto. E essa é a de Lola. E tem o seguinte, o primeiro ministro, ele não resolve. Então, ele não resolve. Mas ele faz um desafio também, porque ele não quer dizer, Líndia vai me postar, sem nenhuma dúvida, mas eu me chalei-lhe, meu mestre, o desafio, amei um documento, amei um temoinho, diga-lhe-lhe-lhe-lhe, meu chalei-lhe-lhe, ele é um lache, como ele foi, ele é um lache, ele é um lache, essa é a história que, se dizem, eu te digo, que eu me conto, Líndia, sei lá, eu te digo, eu te conto, que eu não sou o Internacional de Tribunão de Côte, então, é um lachte, digamos, eu te digo, pelo cara da fé, methods, queijo eu te conto, mas eu te conto, ragaste e isso, eu me encajo, te encontre aoame agora, como ele, eu te conto, não fui para o desafio, não fui para conseguir, tem um sujeito sacrif 철, temos��o que todos os membros do Parlamento unido, todos os membros que o voto à suelo, ocho, em frente à o Anglico. É um grande momento, não é um momento para o mestre, para o mediocritório. Derno ponto, eu considero que é importante, é a unidade total da oposição, não só para o Espoir, mas para o Partido de Travail também. É a unidade total da oposição, que finia nesse dia. Então, a questão de Chagos, todos os indianos vão votar. Então, o Covid, a motion do líder da oposição, todos os indianos vão votar, e o Haibir. Toda a oposição, ele dizia não, a salvo a lei de Travail. Ele é bem, bem interessante, e esperamos que as coisas consideram a lei de Travail. Obrigado. Olá, meus amigos, jornalistas, e vocês estão aqui com vocês, e nós. Vamos ao longo do assunto, a gente que monopoliza a atenção, e que descança o país. Isso é claro que é de covid com sua tentativa, outra vez, depois da treine que lua nos, por fazer do nosso país um país da ditadura do cotidiano. Est-ce que, no capítulo, você pode fazer o Covid? O debate foi fechado. Eu vou explicar de uma maneira sobre a procédura. Eu me lembro que tinha uma demanda de fazer em março. Às vezes, você pode fazer um action plan. E se, hoje, você pode fazer o debate, você pode dizer que você pode fazer três questões. O que é que você pode fazer um desfôso de que faz uma situação catastrófica sobre o tratamento, sobre o medicamento, sobre o número de doenças que estão mortes, sobre o fato de que você não tem depois de que você não tem, depois de que você não tem. Deuxièmement, você pode fazer um problema atual que você pode ganhar. E, terceiro, você pode fazer um novo problema de domínio, e, a dizer, você pode fazer um problema sobre o novo variante, o Onicron. E, sobre o novo variante, o governo vai continuar o deputado. Um, o apelo de estomens, o autosatisfação, e, o apelo de estomens, o apelo de estomens. Um dos, o apelo de estomens, o apelo de estomens, o apelo de estomens, o apelo de estomens. Deuxièmement, Stigbo Bicadoun, ele diz que o deputado europeu, o deputado, agora, o apelo de moris, ou o apelo de moris, que o apelo de moris. Ele é lá, como eu te explico, que o apelo de estomens, rotado, o apelo de moris. Concernando, o apelo de moris, e, o apelo de tantos que o cientista dizia negativa, mais mais contagioso, e provavelmente muito mais orgulhoso, porque a causa do número de mutações, a causa das especificidades como varia. E essa varia, não vou tomar uma decisão, não vou tomar uma decisão, é a dizer, fermer a fronteira com relação ao voo da fonte austral. Nós, o que dizia, que já há há semanas, já há muitas pessoas, que já estão fazendo uma decisão, que já tem uma decisão, que já está fazendo um screening de pessoas que vivem na Moura, de a fonte austral, mas não apenas para as pessoas, mas para as pessoas, mas para as pessoas, também para as pessoas que vivem na Moura, para fazer um screening, de pessoas que vivem na Moura, durante as duas semanas, para saber que a situação com as pessoas que vivem na Moura. O voo pode parar a partir do dia 20 de março, como disse. A terceira coisa, nós conhecemos que, os turistas, como os turistas moram, os turistas, fazem um teste rapidamente com os outros, e fazer um conhecimento, sejam mais alguma coisa, sejam positivos, fazer um conhecimento, os turistas, e isolamento, com os turistas. mas também, nós conhecemos que, que faz um teste PCR, que faz um teste PCR, com os turistas, que faz um teste PCR, que faz um teste PCR, para conhecer, primeiro, se o passager, com os turistas, 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 pergunte, com os turistas, com os turistas, com os turistas, com os turistas, para ver a situação, com os turistas, uma situação de dangerosidade, e que, de maneira, um paciente reagirá para isso. Por exemplo, um paciente que faz um design a partir do vírus inicial, não é eficaz. Por exemplo, 40% de imunidade, de faiblesses de imunidade. Então, isso é meu primeiro ponto. O segundo ponto, em relação ao IVA. E, hoje, há um debate. O debate não permaneceu até o dia e o dia do dia. Essa é a prioridade. A prioridade do governo de Paulo Guarnat. Eu vou explicar como é uma deriva antidemocrática do país. Eu vou perguntar a questão, Est-ce que é um dia que você pensa viver sem a rádio privado? A rádio privado, hoje, eles fazem parte do nosso cotidão. Eles fazem parte da liberdade de expressão. Eles fazem parte de um relacionamento de proximidade com a rádio privado. Que eles são dias, que eles são dimensos, que eles estão na semana. Que eles estão no plano político. Que eles estão no plano socioeconômico. Que eles estão no plano mediático. Então, eu não posso imaginar que eles morrem sem a rádio privado. Nós, bem-sûr, nós condamnamos a lei que ele vai votar lá. E eu vou dizer que eles estão na lei que eles estão no plano possível. A nosso nível, quando ele não vai fazer isso. Eles estão no plano. Eles estão no plano. Eles estão no plano de democracia. como ele estava nos países do país. Então, há também um dia que ele viu a política da Randy Bacon. E o líder da deputação, disse que ele falou que ele já explanou. Ele disse que ele tem um episódio de SPF. Ele tem um episódio de Moisés Telecom, o episódio de MRA. Ele tem um plano de rádio para eliminar essa rádio. Então, eu vou adicionar um elemento aqui dentro, que é que já na lei, você pode dizer que você precisa fazer aplicação para o renouvellamento 3 meses antes. Aqui, a lei foi modificada, não foi 3 meses antes, mas 90 anos antes. Então, eu vou fazer um trabalho e ganho a confirmação que você pode fazer sua aplicação. Então, eu vou fazer uma primeira vez, o 25 de outubro de 2021, uma segunda vez, o 3 de septembro de 2021. Então, eu vou fazer uma pergunta, mas que vai fazer essa aplicação para o mês de outubro, no mês de novembro? Porque eu vou fazer essa aplicação para o renouvellamento. Então, eu conheço que o renouvellamento da nova lei, por um ano, não foi 3 meses. E isso é uma crítica que eu vou fazer. Então, é claro que eu vou fazer tudo para que o renouvellamento da nova lei, nós esperamos que o renouvellamento da nova lei, por um ano. Agora, eu conheço que é possível que eu gêner um business de rádio durante um ano? Problems financeiros, problemas de trabalho, problemas de jornalismo, problemas de newsroom, todos, é possível para o renouvellamento da televisão ou para uma rádio durante um ano. Então, eu conheço que o renouvellamento da nova lei, por um ano. Então, eu conheço que o renouvellamento da nova lei, por um ano. Bom dia para o renouvellamento da nova lei, por um ano. Então, eu conheço que o renouvellamento da nova lei, por um ano. o pessoal que está capaz de fazer essa a dúvida, é que alguém vai continuar a ser a dúvida e se tornou a dúvida, então nós, o diagnóstico que está a dúvida, e desermas, o diagnóstico que está a dúvida com a dúvida, que está a dúvida e a dúvida, a dúvida que está a dúvida. Então, bom dia para todos os amigos da presa e tudo bem, então, vamos começar com a dúvida, de primeiro a dúvida, bem-sûr. Quando você está a dúvida, sem nos com muito detalhes, com muito específico. Então, eu tenho três coisas a fazer. Primeiramente, o que você vai fazer? Você vai fazer uma mídia, que você vai na radio privada. A licença, é só para um ano. Então, como você vai para uma licença, você vai ganhar um ano. Deuxièmement, como você vai fazer uma aplicação, é normalmente 3 meses ou 20 dias. O que quer dizer que... Eu entendi o meu camarada. Você está ok? Ok, obrigado. Então, você responde, a licença para um ano. Mas eu fiz um aparelho 90 anos antes, a dizer que, na verdade, eu tenho 9 meses, eu fiz um aplicativo, você vai fazer uma licença para a licença. Deuxièmement, como você vai ter essa a lei, é que você pode colocar uma mão. Astrê vai ter uma mão para a licença de 500 mil euros. A licença de licença, eu vou fazer uma licença de 800 mil euros. Mas a mão para a licença de 500 mil euros. E a terceira coisa, astrê, você vai dizer que, para você, que é um jornalista, ele vai dizer que essa source confidante, que você ganha de informação, que você ganha de documento, o que você vai dizer que, o que você chama de investigativo de jornalismo, eu vou dizer, que é o que eu acho, é o que você ganha de documento. Então, o que você vai fazer uma reportagem que você vai fazer, ou um dossiê específico para a radio privada. Eu vou lembrar aí, que eu vou fazer um jornalista, que eu fiz um jornalista, que você fez um jornalista, eu fiz um jornalista para um ano, quando eu fiz um jornalista, uma coisa específica que está chegando com o telefone, etc. Tudo isso não é mais bom. Não é mais investigativo de jornalismo, porque você tem uma pessoa que fala, que é a gente que fala, que é o ensinamento, que é o documento, que é tudo isso. Você pode fazer um sistema que é uma mudança para uma radio privada. Deixa eu me explicar bem. Você coloca uma lei específica de tal section, de tal section, e você compreende na prática como isso acontece. Na prática, uma radio, é claro que você tem uma mudança, você tem um equipamento, provavelmente você tem um emprego, mas como você pode fazer uma mudança financeira? Você tem uma mudança que você pode fazer 10.1 anos, e você não vai decidir fazer uma mudança. Então, no funcionamento de uma radio privada, em termos que tem um casque, como você diz isso? Você não pode fazer uma mudança. Você pode fazer uma mudança que você tem um fato de fazer uma mudança, você pode fazer uma mudança, você pode fazer um equipe para o moderno, você pode fazer isso, porque você tem um investimento na littlees coisas. Você não tem um investimento que você tem um escão que você conhece. Você pode fazer um um pequeno 3 anos. Isso é a razão que você faz um trabalho com o meu país. E eu vou confirmar com o Xavier. Quero países, que serão em América, na Angostia, na Índia, no Canadá, no Brasil, ou porque tem um período de 5 a 10 anos, ou uma licença que foi obtido pelo regulador. Porque ele tem um business, ele não é capaz de funcionar. Deuxièmement, o que eu queria dizer também, é que quando você tem a lei, ele não tem que fazer isso independent review panel que ele mete. Aqui, Arster, você também pode fazer a enquete, você também pode dizer, você também pode administrar a sentença e pode executar tudo isso. Então, você tem um sistema, você diz que, não só você fala de qualquer forma de todo o razão privado, mas através da lei, você tem o próprio poder do judiciário. É uma intervenção do exécutivo ao poder que o judiciário tem, para tomar uma senção, administrar uma sentença, etc. Mas você pode fazer a enquete, você pode dizer, você pode fazer tudo. Mas você tem uma situação que você tem que fazer, 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 você tem que fazer? Então, isso pode ser desafiado, definitivamente, ajectão dentro da Corte Suprema. Já não sei que a gente tem que vir aqui, eu vou deixar a afetado com a constitucionalidade da lei, mas só não sei que eu estou fazendo aqui, e então a gente tem que fazer, está aqui que eu disse que o cara do exécutivo é muito na lei, Porque o governo tem que fazer, nós temos o governo que quer fazer, que levar à uma hora de fazer, que fazer uma hora que o mundo mora em um país ou em uma hora que... Não, não sabemos isso. O mundo mora, 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 o pessoas mora em um local, em uma hora que o mundo mora em uma hora que não passa a qualidade a lei. Você sabe que está aqui e lá, mas você sabe que está aqui em algumas semanas, lá também não, no setor 23, você sabe que há um contato desejável, que você diz, administratores de um contato online, não é moderado, controla, há um contato desejável, 20 anos atrás, 20 anos atrás, mas ele aplica tudo, não é um contato não é muito bom, não é um contato TV ou tudo, e também temos um contato de Facebook. Mas quem faz um contato como um governo? É essa a questão. Quem faz um contato como um governo que faz um contato? Não pode ter o contato de Facebook? Não pode ter um mensagem no WhatsApp? Não pode ter um contato de radio que funciona? Como é que funciona? Quem está capaz de falar da sua deliança, da sua completa, etc. Critiquez! O que faz isso? Porque ele pode fazer um bom trabalho, depois disso. Ele faz isso porque ele está em um país com uma decadência extraordinária que hoje, sob a mediocridade, sob a incompetência e obrigatório fazer um sistema que ele tem um dictador, sem nenhum scrupul, para que ele possa fazer isso. Ele possa fazer isso no Facebook. Mas como é que ele diz assim? Ele pode fazer isso no Facebook. Ele pode dizer o que ele vai fazer através de uma video. Ele pode fazer isso no radio privada. Isso é assim que ele está chegando. Porque não tem outra razão que ele não está passando com um certificado de urgência. Ele está no Senado. Ele está no Senado. Ele está no Senado. Ele está no Senado. Em um país que ele está morando, ele está morando. Ele está morando. Ele está morando com o Covid. Veja! Isso acontece no país com o sistema de saúde. Mas o governo não faz tudo no sistema de saúde. O sistema de educação. Os pais conhecem. Eles disseram que eles não chegam com o sistema de educação de um país. O que eles estão morando com o sistema de saúde. E não se esquecer, não há todo um funcionamento que ele faz com a banc de morris. Ele não faz um rozmão. Lembre-se que quando você está em termos de um tipo de coisa que você faz, você não faz uma coisa de artigo e tudo isso. Você pode dizer, ah, não, não, não compre a contabilidade, finance, não sei, não sei, não. Que,You Pondo, quando eu fiz 60 milhões, vocês querem 28 milhões quando você trouxe 300 milhões... Não могу explicar isso. Eu tenho outras explications, eu tenho uma dita. Eu tenho uma dita de dar Raituf, 25 milhões. Mas quem são lá que tem na razão? Quem é tem a todo mundo? Quem é que você tem láfimado no dia! 55? Em todos esses 55 milhões que foram Raituf, na Banca Social, na banca social é terminada! Mas não esqueça que durante essa período de Covid, você passa a lei, dictada mais uma vez. Para ir para o mercado de uma armadilha na reserva da Banque Centrale, tirando 80 milhões para um ano aqui, tirando 60 milhões, mette-se em um bilhete, já o bilhete balançado, quando a armadilha balançado, e depois você pode cair no special reserve fund. Passa a lei para isso. E a lei legal, para qualquer pessoa na Banque Centrale. Para qualquer pessoa cair na Banque Centrale. Deuxiadamente, não é obrigado a esse descily, mas não nos trabalhos. Você passa a lei para enlevar tudo isso. Tudo isso é um funcionamento. Passa a lei para prende-se, fazer o que você tem a dizer. E tem a transparência, porque eles estão dizendo que se perguntam a Maricicic, se você quiser entender, não é? Não é, não é? Mas os os comitários são de High Level Comitários, eles dizem que se tiver um contrato para o ventilador, para o que há de ter o preço, não é? Não é, não é, não é? Não é? não tem nada de mim. Agora, há um escenário que a gente tem que está aí e que o que aconteceu com o Cyber Crime se a esteja, nós não temos que reagir, se a população não tem que reagir, nós não temos que ser fundamentales. Que é isso, que é? É que você ganha a a guerra para ganhar seus próprios e seus próprios fundamentais. Não a guerra contra o teu país, não é que é? Mas a guerra para fazer os candidatos moritenses ganham seus próprios. E eles disseram que tudo foi terminado, tudo foi terminado, tudo foi terminado, tudo foi terminado. E eles chegaram mesmo para que todo mundo responda. Eu vou lançar um apelo para um jovem deputado. Precionei o voto de política. Quando você vira, você trouxe a prosécution, como você não disse o padrão. E se desmissão, você vai. Quando você manda para sua vida, você está em seu cabelo ministério, quando você faz o primeiro ministro das seu país, você vai. Quando você vai encontrar seu governo, seu funcionamento, que você vai ter feito, você vai falar sobre a família. E ele vai. Eu vou fazer uma chamada em três específicos. Três de pessoas trabalhando na Rádio Privada. durante sua carreira em Basse de Lisboa em Manoroy, Cabildo Labe Gilbert Babli você pode causar o que você pode causar mas como alguém se vê em candidato à uma eleição? porque você trabalha na radio privada tem alguém que não é conhece alguém que tem uma espécie de popularidade em termos de um candidato à uma eleição porque você trabalha na radio privada desde a primeira vez, você vai fazer seu nome para que você faça a lei? Do que você vai ter um ano? Então você vai ter que a gente vem aqui então? Você vai sair desse país, mas o dinheiro assim... também tem que fazer sua carreira sairzinha... é como você tá gente a gente gente... você vai ter que ver a política você vai ter uma tala noiva que tem um Vocês se lembram como um assassino de na democracia? Navey do ramio. Tudo isso é como uma pessoa que eu disse a gente, não estou a diágral, nem nem não estou a interessado pelo indignado. Se fala que a gente não está qualquer pessoa ter uma situação, hoje eu não estou capaz de tolerar. E não estou a corrente de lei dictadora. Então, eu sou a gente que vê alguma coisa, uma pessoa que vai com atesse política e com uma carreira dentro de seu dinheiro. Não estou a ter a diágral. Eu quero entrar em política para ser um país, ser um país, não há para falar. Muito obrigado. Eu acho que se a crise sanitaria continua, o governo vai ter mais oportunidade para a lei anti-démocrática e celerar para afetar meu pensamento. Como você quer dizer, você não vai morar e ficar juntos. Você vai ficar juntos. E eu quero dizer isso para lutar contra a lei. Todas as situações bem difíceis que você pode acontecer. Então, como você quer dizer que você pode acontecer com as duas legislativas simultaneamente? Pode ser com a lei. Então, como você quer fazer uma aplicação para a melhor que você fique separada? Porque tem uma situação específica legal que você está desafiando. Por exemplo, estou me doutro com o que você quer dizer em uma novela. Como você faz um desirável contato na section 23 do January Primark e com o que você quer dizer com a IBI. E não é o problema, mas é só para uma coisa que é melhor que a gente. Talvez eles façam uma loira específica separada ou uma loira específica separada, sobretudo em relação ao que a gente está na Constituição. A loira é a gente que escrape a uma loira. É isso, é isso, é isso, é isso. Não é isso, não é isso, é isso. Você pode nos reforçar... Sim, é isso. É isso, é isso. Bom, e na outra parte constitucionalidade, e na outra parte, eu quero que todos nós todos quiserem que no nível da radio privada, faça um golpe de eclat. O sistema, na Covid, não vai ficar manifestando como a vicenda, pois nós vamos pensar em diferentes formas de manifestação. E, na medida do possível, não vou participar. Mas uma questão de uma radio que a gente já vai fazer, é fazer uma... uma uma só plataforma, uma só plataforma, todas as três radios, fazer uma emissão, com a nação, e criar um golpe de eclat. Isso é uma coisa que a gente já vai fazer. Você pode pensar que, se as três radios capazes, como uma a cor, fazer uma coisa que a gente já vai fazer. M. Malen, quer dizer... Como o Plato-Xuísse, pode ser um processo para que você? Pode ser como um outro processo em não sei o que é um processo de desenvolvimento. Mas não é assim como ele, com o Quarentena, não existe uma manifestação para provisibilidade. Não existe uma manifestação para provisibilidade. Em qualquer forma, mas em prochaine, porque o Parlamento das Conferências, não existe um processo para provisibilidade não existe uma manifestação para provisibilidade. A terceira coisa, eles nem todos conhecem o programa do plano de 50 cifre, os quais são de informações que estão aqui. Entre os associados a Covid, o nome dos mortos, etc., eles também conhecem. Deuxiamos, o que aconteceu era o palife que voa que isso lá, então vocês, em vez, a situação de vir na radio, que você suas coisas ocultas. E terceiro, a a ação de Two PFM, que especificamente é um aloe que está a oração de Haute-Hotel, Muito bem, a gente chama de sobe-se, porque a gente tem aqui, mas um pouco de desEL, ele vai ver a 20% e aí, então, ele tem três reisões de sobe-sepeitos, A Igreja é uma igreja para chegar a uma igreja e uma igreja que deve ser fechada. A igreja é uma igreja específica de uma igreja para fazer o lugar às vezes. Mas apenas, apenas quando a igreja para passar para a igreja. E depois de uma igreja na igreja, a igreja 50 segundos, mas fica capaz de dizer que se você entende o normal, você pode ganhar um salão de uma igreja ou não pode se pagar pra frente às vezes. Fiz lá, com a razão, um apel que vamos fazer a banho de rádio privado, a banho da gazete. A liberdade de sua existência, mesmo em questão. Eles ainda vão reagir. Mas eu estou bem contente de dizer o que vocês vão dizer. Para a primeira vez, toda a oposição de vocês, porque eu acho que vocês vão dizer, que vocês vão dizer o que vocês vão dizer. Os analisem que vocês vão dizer que a psicologia, quanto a gente conforme, a unidade de todos os oposição, não existe essa parte de l'espoir, que é a parte de trabalho, isso é bem, bem, bem importante. Na psicologia, porque não tem que não perdo, não tem que não ver, não tem que ver se faz. Mas nós temos a população geral, não tem rádio, não tem que ver, não tem que ver, existe a existência, que a gente está em um dança, em liberdade, em geral, em dança. E aqui é realmente um time, porque ele tem que está com isso. M. Béron, mas não era o pior, o que eu fiz a guerra, não era o que eu fiz a guerra, quando você viu a primeira hora, era para liberar a zona, que ele não havia da guerra contra a guerra. é o que eu vou falar, é isso aí. Eu não sei o que o que eu vou falar. Absolutamente, absolutamente. Eu sei que você vai, mesmo os outros, estão jogando na existência, mesmo de radios privadas. Mas depois, nós temos a liberdade de expressão garantida pela Constituição. Nós não temos essa qualidade de governo. Nós temos que ter uma amoura que a gente tem que a corpície, mas nós temos que ter um país que a gente tem que fazer isso. Quando você não é mais politicamente na solução, então a política permanece privada como assim. Mas você tem que ter um sí de desespero, de desgringolades extraordinárias. Essa é a um amandamento que nós vamos ter em questão. Mas não tem um controle general, mas não tem a doido. Mas não tem que dizer o contrário. Essa é a um amandamento, de ação. Então, nós vamos continuar para isso, não temos a doido. E aí, o que é a lei de Deus? Isso permite que o uso de radios livres. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma lei de lei de lei de lei de lei? Você tem que fazer uma lei de lei de lei de lei? Não, não há mais de cifre que o governo não deu. Cifre que o governo não deu, desde o início, eu mostrei um apelho à presa, não participo de um mensagem para fazer cifre que o governo não deu. Por isso, a primeira coisa, quando eu declaro 122 nomes, malvoremente, é que é que é um número de nomes que morrer, que é positivo, não declara a causa de doença como Covid. E outra coisa que está acontecendo, principalmente quando nós estamos de mais em casa, nós estamos doctando o mesmo, para fazer o escolho da família dos defunos, que nós vamos cometer o certificado, se nós vamos cometer o Covid, nós vamos pegar o colar e ir ao classico, se nós não vamos cometer o Covid, nós vamos comemorar, nós vamos comemorar, nós vamos comemorar, nós vamos comemorar, nós vamos com toda a utilidade. Nós vamos comemorar toda a família moritária que pode nos fazer, então, se não não declarar o Covid, nos outros sindicatos de educação. Essa maneira de ser a verdade, é que nós vamos comemorar o quão você ganha, de fato, nós, esta semana-ci, comparada às as anos precedentes. E como nós vi, nós vamos comemorar, nós vamos comemorar, que agora, até agora, nós vamos comemorar, nós vamos comemorar, e de centenas de casos, o que nós temos comemorar, nós vamos comemorar, que é a 18 de novembro, tira em 1071 casos de mortalidade, mais do que a última, para o setembro, até o setembro, ou do orçamento. Obrigado. O primeiro, a-t-a-t-a-t-a. A-t-a-t-a-t-a. A-t-a-t-a-t-a-t-a. O primeiro, a-t-a-t-a-t-a. E nós entendemos. porque desde o começo de uma pandemia, não há tempo de repos, tudo o que vem desde o começo é a fronteira, pré-comandado, não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo, como um medicamento, como você pode fazer essa questão em jean, lá, como é a chamada de Tiagapal, não são medicamentos, você diz, Zuma, eles respondem oficialmente, não é parcona, então, não é mesmo, e então, é uma incompetência desde o início do 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 início, o início do 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 início, o início do 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 início Não tem que fazer o mesmo com, não tem que fazer o mesmo tempo, não tem que fazer o mesmo, não tem que fazer o mesmo. E aí, você não tem que fazer o mesmo brilhante? Então, rapidamente, eu só não vou falar. Como eu já falei, eu já digo, eles estão me considerando extremamente perguntei, quando ele é muito financeiro, ou ele é muito financeiro? Então, vamos lá. Ela é Shorra Инseis, a mim qualорошо. Otra na gostar da Bande, aания do Ministério da Finance. Ela governando a Bande, a respeito. Logomos daqui, ali a desfer referencia por 170 milhões de R$ 20 várias, E depois de 20개쯤 doce-la e相otheria o Ministério, Boa Préciash. Tchau.